O Senhor seja louvado, pois mandou-nos sua luz. Então iremos, ó Regrindos, e nos dá o Senhor Jesus. Exaltado, aclamado, seja Cristo Redentor. De Ele temos a vitória, pois o sangue justo é reino. O Senhor seja louvado. O Senhor seja louvado. O Senhor seja louvado. Exaltado, aclamado, seja Cristo Redentor. De Ele temos a vitória, pois o sangue justo é reino. O Senhor seja louvado. Pois nos deu o Seu penhor, Seu Espírito Eterno. Divinal Consolador. Exaltado, aclamado, seja Cristo Redentor. De Ele temos a vitória, pois o sangue justo é reino. Exaltado, aclamado, seja Cristo Redentor. 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 És minha porção, és meu caralho, é minha aventura do sol, tu és minha porção. Imenso e puro é teu amor, meu Salvador. Jesus, estás em meu coração, Senhor, por ti vivo na luz. És minha porção, és meu galardão, meu aventura do sol, tu és minha porção. Música Subi-me, sorte comi a mim, por ti, ó meu Senhor. Pois vida eterna terei ao fim no teu reino de amor. És minha porção, és meu galardão, é minha aventura do sol, tu és minha porção. Música 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 Oh Deus, meu Pai, graças te dou por desfrutar da tua luz. Música 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 Ecoará dos altos céus o som da trombeta do eterno Deus E do meu sono acordarei para encontrar o glorioso Rei Com meu Redentor viverei nos céus junto ao Criador, o eterno Deus Por divino amor eu desfrutarei da eterna herança com Cristo Rei Vou com Jesus me encontrar, grande a descer o meu jubilar Pois transformado eu serei na aparição do excelso Rei Com meu Redentor viverei nos céus junto ao Criador, o eterno Deus Por divino amor eu desfrutarei da eterna herança com Cristo Rei Criador 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 O que hoje é mistério para os santos do Senhor Criador 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 Nós em tudo entendemos, pois o Pai o quer assim Mas de luz em luz iremos, sempre avante até o fim Nossos olhos desvendados por Jesus contemplarão Os mistérios eternais que revelados nós serão Jesus Cristo habita em nós Sua luz habita em nós Nesta graça preciosa não nos sentiremos sós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo habita em nós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo habita em nós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo habita em nós Hoje fala pelo Espírito da graça o Senhor Ele nos mostra o caminho para o reino de esplendor Mas em breve, face a face, ouviremos Sua voz Glória eterna alcançaremos, Jesus Cristo habita em nós Jesus Cristo habita em nós Sua luz habita em nós Nesta graça preciosa não nos sentiremos sós Glória, glória, aleluia, Jesus Cristo habita em nós Onde havia pranto? Onde havia pranto? Júbilo se ouviram? Júbilo se ouvir Em lugar de dor Eterna paz surgiu Onde dominou Completa sequidão Águas brotaram E trouxeram sal Salvação Cristo Luz do mundo É o autor De tão preciosa A retenção Cristo Veio anunciar Que a noite Já passou É que o dia E a da justiça Já chegou Chego Cristo Cristo Conselheiro Príncipe Desceu É o Salvador Que Deus Que Deus E tem Cristo 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 Neo Algo O Ó irmão que deixaste a casa do Senhor Não mais andes longe do teu Pai Celestial Ele quer perdoar-te por seu sublime amor Volta ao teu lar paternal Ao lar que desprezaste, ó volta sentada Pois só nele encontras paz e consolação Tuas culpas confessas sem nada ocultar Grandioso é o Deus do perdão Oh bom Pai te espera e quer te amar Acolher Reino seus os anjos Se regozijarão De virtude e luz o Senhor te quer prover E ao fim te dá a salvação Vai 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 Oh pródigo vai Vai No pão Do céu te saciar Deus Te quer perdoar E ter Pecados Pecados lavar Pecados lavar Pai E ai Irmão Vem todo o tempo Como ensina o Senhor Senhor, e orando acharei sustento, sentirei maior vigor. Oh, vigiai em todo tempo, para teu coração, sinta de volta bem alento, e de Deus a santa unção. Oh, vigiai, pois não sabeis a hora, em que o Senhor virá, Ele diz também a nós agora, Ele em breve voltará. Oh, vigiai em todo tempo, para teu coração, sinta de volta bem alento, e de Deus a santa unção. Oh, vigiai em todo tempo, para teu coração, sinta de volta bem alento. Oh, vigiai em todo tempo, para teu coração, sinta de volta bem alento, e de Deus a santa unção. Um grande bem, precioso bem, eu recebi do Criador, que me chamou e revelou. Oh, vigiai em todo tempo, para teu coração, sinta de volta bem alento, e de Deus a santa unção. Que grande bem, precioso bem, eu sirvo a Deus, conforme a dor, que para si me separou. Oh, vigiai em todo tempo, para teu coração, sinta de volta bem alento, e de Deus a santa unção. Com a unção do Criador, de todo mal, me afastarei. É grande bem, precioso bem, viver na fé, ter paz com Deus, participar com os fiéis, dos eternais tesouros seus. Sou muito feliz, pois alcancei lugar nos céus, por Cristo o Rei. A Deus o Pai e a Jesus, exaltarei com todo amor. Oh, galardão, receberei das santas mãos do Redentor. Cristo Jesus é a porta dos céus, nele a paz, nele a luz. Reconcilia o homem com Deus, só Ele a glória conduz. Por essa porta devemos entrar, e caminhar sem hesitar. Salvar-se a quem por ela passar, nela também confiar. Salvar-se a quem por ela passar, não mais duvides, não deves tardar. Para entrar, sem vacilar, breve Jesus voltará para os céus, e vai levá-los a Deus. Cristo é a porta e outra mão lá, que traz o bem celestial. Vida com glória aos justos dará Paz e repouso eternal Por essa porta devemos entrar E caminhar sem hesitar Salvar-se a quem por ela passar Nela também confiar Não mais duvides, não deves tardar Para entrar sem vacilar Breve Jesus voltará para os seus E vai levá-los a Deus Cristo, autor de eterna redenção Veio de Deus, leva a Deus Por essa porta os santos serão Glorificados nos céus Por essa porta devemos entrar E caminhar sem hesitar Salvar-se a quem por ela passar Nela também confiar Não mais duvides, não deves tardar Para entrar sem vacilar Breve Jesus voltará para os seus E vai levá-los a Deus E vai levá-los a Deus Jesus é a Deus Jesus é a luz E veio ao mundo Para me resgatar Em trevas eu jamais andarei Pois Ele me faz brilhar Se eu andar nessa luz Um dia eu verei Um dia eu verei O fiel bom Jesus Na casa de Deus Pai Eu contemplarei Tudo o esplendor Do meu Redentor Que alegria Lá não há tristeza E nem mal Só o amor perenal Jesus com sua luz divinal Mostrou-me a salvação A minha mente esclareceu Livrou-me da perdição Se eu andar nessa luz Um dia eu verei Um dia eu verei O fiel bom Jesus Na casa de Deus Pai Eu contemplarei Todo o esplendor Do meu Redentor Que alegria Lá não há tristeza Lá não há tristeza E nem mal Só o amor perenal Jesus vem com a Tua gloriosa luz Para me guiar No Evangelho Santo Até vindar Meu peregrinar Se eu andar nessa luz Um dia eu verei Um dia eu verei O fiel bom Jesus Na casa de Deus Pai Eu contemplarei Todo o esplendor Do meu Redentor Que alegria Lá não há tristeza Nem mal Só o amor perenal Quem disposto segue Ao Senhor Jesus Ao Senhor Jesus Com virtude e força Leva a sua cruz Tem poder divino Em seu coração Não será vencido Pela tentação Só Jesus Só Jesus concede Paz e salvação E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja Ir com Deus morar Sente que a Cristo Deve aceitar Deve aceitar Todos os cansados Vinde ao Senhor Vinde sem demora Ele é o Salvador E dizei a Cristo Com satisfação Nós te consagramos Nosso coração Só Jesus Concede Paz e salvação E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja Ir com Deus morar Sente que a Cristo Deve aceitar Com a nova vida No Senhor Jesus Mostrareis ao mundo Que Ele é a nossa luz Seja a vossa obra Um louvor a Deus E a vida eterna Vós tereis nos céus Só Jesus concede Paz e salvação E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja Ir com Deus morar Sente que a Cristo Deve aceitar É revolta a Jesus Cristo Glorioso e amor Que alegria será para os fiéis Que aguardam o Seu Redentor Brevemente virá o Senhor Jesus Premiado com o Seu galardão Os que fielmente aguardam Sua gloriosa aparição Breve voltará Jesus Cristo Triunfante com rígido clamor Levará os heridos por Seu poder Para o reino de paz e de amor Brevemente virá o Senhor Jesus Premiado com o Seu galardão Os que fielmente aguardam Sua gloriosa aparição Breve voltará Jesus Cristo Quando então para nós surgirá Nova aurora do reino de eterna luz Onde o justo esplandecerá Breve voltará Jesus Cristo Breve voltará o Senhor Jesus Avante santos e fiéis a Deus Até o fim Até vencer Pois Ele as forças mandará Dos céus É sem limite o Seu poder Vamos marchar Vamos marchar por fé Vamos seguir Jesus Pois a frente Ele está Pois a frente Ele está E a glória nos conduz Junto a Deus nos céus O galardão sem par Brevemos desfrutar Avante com o celestial valor Os dons de Deus não faltarão Em nós se manifestará o Senhor Durante a peregrinação Vamos marchar por fé Vamos marchar por fé Vamos marchar por fé Vamos seguir Jesus Pois a frente Ele está E a glória nos conduz Juntos a Deus nos céus O galardão sem par Breve iremos desfrutar Com fé em Deus e no Senhor Jesus Os sinais dos céus Iremos ver Tomando cada dia A nossa cruz Sigamos quem nos faz vencer Vamos marchar por fé Vamos seguir Jesus Pois a frente Ele está E a glória nos conduz Junto a Deus nos céus Junto a Deus nos céus O galardão sem par Breve iremos desfrutar Ele está A glória nos céus A glória nos céus É a glória nos céus A palavra da verdade De Deus Pai, o Criador Traz dos céus a santidade Aos remidos do Senhor A palavra preciosa Do fiel, vivente Deus É a espada poderosa Que defende os santos seres A palavra criadora Trouxe ao mundo grande luz Pela obra redentora Consumada por Jesus A palavra preciosa O fiel, vivente Deus É a espada poderosa Que defende os santos seres A palavra preciosa Para sempre permanece A palavra divinal Nossas almas fortalece E protege-nos do mal A palavra preciosa A palavra preciosa A palavra preciosa A palavra preciosa Obrigado.